Música Boa tarde, 1h35, esse dia gostoso, uma quinta-feira abençoada para todo mundo e a gente começa sempre sorrindo, mas infelizmente temos sempre mais um caso, mais uma questão que alguém não cumpriu a lei, ou alguém misturou o cumprimento da lei, ou alguém quis passar a perna Por isso gente, hoje eu já quero começar passando aqui nosso WhatsApp da verdade Coloca aqui gente, quero começar, muita gente tem reclamado para mim viu gente, que não pega no início Tá lá ó, WhatsApp do povo, manda sua denúncia, faz seu videozinho, tá? Pode colocar a boca no trombone aqui, nós mantemos sigilo, tá? E temos muitos critérios, né? Então fica aqui o WhatsApp do povo que funciona, tá? Já é quase um ano no ar aí funcionando, só o WhatsApp do povo Funciona tão bem, que nós recebemos aqui, não foi uma, não foram duas, três, quatro Foram dezenas de reclamações contra a mesma empresa de cursos Agora olha que interessante, foram dezenas de reclamações e quase todas resolvidas Aí vocês perguntam para mim, como conduzir um caso desse? Dá bola azul para a empresa porque resolveu? Não, ela não cumpriu a obrigação dela Agora vocês vão entender o que essa empresa, o estrago que eles têm feito aqui em Rio Preto Justamente, gente, com duas coisinhas Sonho e esperança das pessoas Você tem mexido com a boa fé, principalmente de adolescentes, jovens Olha, é indigno, para não dizer desumano Mas quem vai mostrar isso para nós é a Super Joyce Roda a matéria que ela foi fazer lá no Maria Lúcia de Rio Preto Você está desempregado, estamos aí num momento de crise, não é mesmo? E de repente você recebe uma ligação com uma oferta de trabalho Dizendo que você foi selecionado Claro que você fica interessado, não é mesmo? Mas chegando no local você descobre que tudo não se passa ali De uma trama para que você, na verdade, compre um curso Pois é, foi o que aconteceu com o Bruno e a Natália E que, aliás, estão trabalhando, mas não foi por causa desse curso, né Bruno? O que aconteceu? Eles ligaram para a gente, no meu caso, me ligaram às setoras da noite Acho que uns dois meses atrás E falou que eu fui selecionada para uma vaga de emprego E eu chegando, só que eu não podia perder a oportunidade E eu chegando no outro dia, eles falaram que eu não tinha qualificação profissional Porque o jovem aprendiz pede qualificação, só não pede experiência E para mim, entrar nessa vaga de trabalho Eu teria que assinar um contrato de curso Então eu assinei um contrato de curso de administração, inglês e informática E ela falou assim, que se eu quisesse cancelar Era só eu pagar 255 reais e pedir o cancelamento do curso E foi isso que aconteceu Depois de umas duas semanas eu consegui um emprego Não pela escola, por deixar um currículo mesmo há um pouquinho de tempo atrás E consegui, então eu pedi o cancelamento do curso E eles falaram que não podia cancelar o curso porque eu assinei o contrato Então eu falei, sim, que o contrato era de 15%, era abusivo E que ela falou para mim assim, que eu podia cancelar Pagando 255 reais quando eu fiz o contrato Ele falou que não, o cara lá que faz cancelamento Ele falou que não, que não tinha nada a ver Natália, com você também aconteceu isso, foi um pouquinho diferente, né? Comigo foi, eu estudei lá três meses E tipo, eles falaram que durante três meses ia conseguir emprego Para mim e não conseguiu, entendeu? E na hora de cancelar foi a mesma coisa Que a gente ia pagar só 250 e na hora de cancelar o curso Ele já queria cobrar 30% e 15% de juros Porque é assim, cada um lá fala uma história E a promessa de emprego lá é certa? Você fazendo o curso? Você paga 255, faz, durante três meses Ele te coloca nessas empresas famosas de São José do Rio Preto E em nenhum momento eu consegui emprego ali dentro E o cancelamento, estão cobrando esse valor também? E está correndo juros isso daí Eles falaram que eu não vou pagar o que eles pedem, entendeu? E eu quero que... Negativo o nome É, negativo o nome e está sujo o meu nome, entendeu? Minha mãe lá de José Bonifácio teve que mandar dinheiro para mim aqui Você está entendendo? Aí depois eu peguei e falei, olha, para mim não dá mais, gente Eu não tenho mais condições de pagar porque eu ainda estava fazendo freelance Consegui emprego depois e não foi por lá, entendeu? Mas eles garantem para você Na hora que você vai fazer entrevista com eles Eles falam, olha, durante três meses eu te consigo emprego E depois que eles falam um monte de garantia Que você assina um contrato Passam dois, três dias Eles chamam você lá na sala da psicóloga Para você assinar um contrato que ela não é agência de emprego Ou seja, já é uma coisa falsa Que eles prometem na hora da venda Só que depois de um tempinho você assina um contrato Um termo de contrato que está aqui Que eles falam que ela não é agência de emprego Eles não garantem emprego com a idade da Natália e com a minha idade Entendeu? Aí você fica com o pé no chão, você não sabe o que fazer Muito bem, Jean Então eles assinaram esse contrato Querem cancelar, precisam cancelar esse contrato E a empresa está cobrando 15% de multa Agora a gente espera a sua resposta Está certo isso, Jean? Não está certo É bola preta Bola pretíssima para essa empresa Ela tem prejudicado o sonho de pessoas O sonho de trabalhadores E o mais interessante Que fica pior Agrava São jovens Você vê a Natália Você vê o Bruno Aquela esperança do primeiro trabalho O primeiro emprego A primeira colocação E de repente essa frustração Bem, mas vamos lá O caso é complicado Não é tão fácil assim não Bom, em 2019 Segundo o Procon Foram registrados 52 casos Em relação a essa empresa Apenas 5 não foram resolvidos Bem, eu estou poupando o nome da empresa Uma empresa de cursos Não é uma que já anunciou aqui Porque aqui não anuncia Quem não cumpre a lei rigorosamente Não anuncia E a lei rigorosamente falando, gente Vou dar uma de professor agora Se me permite faltar com modéstia Mas olha só o que diz o artigo 37 Do Código de Defesa do Consumidor Em seu parágrafo primeiro É enganosa qualquer modalidade De informação ou comunicação De caráter publicitário Inteira ou parcialmente falsa Que por qualquer outro modo Mesmo por omissão Seja capaz de induzir ao erro O consumidor Respeito da sua natureza, característica Eu pergunto pra vocês aí de casa Se nós estivéssemos falando só do caso Do Bruno e da Natália Poderia ficar aquela dúvida Será que a informação eles entenderam errado Não estava legal Mas veja bem 52 casos 52 pessoas não entenderam direito Tá? É o fim do mundo Será que está tudo invertido? Será que está de ponta cabeça? Então percebe-se aí E agora eu vou Eu vou acalmar Vou tranquilizar no sentido de que Eu não vou arrebentar com a empresa aqui Não vou Não vou Não vou arrebentar com a empresa Porque eu quero acreditar Eu gosto de acreditar Sempre na melhor parte do ser humano Gosto disso Eu quero acreditar no ser humano Eu quero acreditar Que essa publicidade foi mal feita Porque foi Que foi mal feita a publicidade Que a publicidade é uma porcaria Porcaria É Isso eu já sei É uma porcaria Porque 52 pessoas reclamarem a mesma coisa Fora os que não foram atrás Né? Então a publicidade é uma nota zero Mas eu não vou Não vou Detonar com a empresa Porque eu não quero saber Eu quero acreditar Que não houve uma fé Quero acreditar Que a publicidade talvez Não ficou bem explicado E conforme eu li o artigo 37 pra vocês Não pode deixar nenhuma dupla interpretação Tem que ser claro Claríssima Evidente Então eu quero acreditar Que não houve má fé E que a interpretação ficou equivocada Que por isso gerou tanta dúvida E que por isso a empresa Está resolvendo 90% dos casos No entanto Mesmo que tenha resolvido, gente Olha a falta de carinho De apreço De dignidade Você frustrar esses jovens Que já começam a vida de trabalho Com uma negativa desse tamanho Com uma decepção Da palavra Dos compromissos das pessoas Está difícil Então empresa Bola preta pra vocês Pela publicidade Eu poderia agora Partir pra outro lado Poderia partir aí Ministério Público Tá certo? Pedir pra Fundação Procon Uma fiscalização Falar com o próprio Procon De Rio Preto Mas não Quero acreditar Que vocês Resolvam os casos Cinco talvez Não resolveram Não sabemos porquê Mas inclusive O caso Do Bruno e da Natália Já foi resolvido Tá? Já foi resolvido Não vou dar bola azul Pra vocês da empresa Não vou Não vou Porque a publicidade Está mal feita Está errada Errada Ok? Errada Mas ó Tô de olho Tô de olho Em vocês Tô de olho Aqui você sabe Que eu não tenho medo Nem da onça Não vai ser do rastro dela Tô de olho Bom gente Não vou dizer o nome da empresa Mas quem foi vítima Tá? Eles tem que rescindir O contrato Sem cobrar Nenhuma multa Nada Nada Ainda devolver dinheiro Que a publicidade É enganosa Ela está errada Não importa Se foi por dolo Má-fé Erro Negligência Ou incompetência Mas tá errado Recisão imediata Sem multa E devolver até dinheiro Se quiser Essa é É a lei Empresa Tô de olho Bom Agora eu quero chamar Com vocês aqui A minha amiga Sueli Aquino É do bairro Jardim Bandeirantes Lá da nossa querida Adamantina Terra do irmão Paulo Jordão Irmão Fátima Um grande abraço Pra vocês Roda lá Vamos ver O que a nossa amiga Sueli manda pra nós Em 2015 Eu casei E contratei Um serviço De fotógrafo Eu dividi em seis vezes Paguei as cinco parcelas Na última parcela Eu tava trabalhando No sítio E deu uma chuva Muito forte Eu não consegui Ir na cidade Alagou tudo Lá onde eu tava E eu não consegui Ir na cidade Que foi no dia 15 E no dia 16 Eu fui pra pagar O boleto Na loja Porque na lotérica Eu não recebia E aí o menino Da loja Foi super grosso Não quis receber O boleto E eu tô enrolada Com esse boleto Desde 2015 No valor de 200 reais Já fui na loja Várias vezes Pedir pra que ele Enviasse um outro boleto E ele não envia Tenho até áudio Que eu já fui Na loja Conversar Pra acertar Eu quero resolver Mas com eles Parece que não tem acordo E eu não peguei O álbum de casamento Paguei as 5 parcelas Só falta uma E eu não peguei O álbum de casamento No caso hoje Eu já nem tenho Mais interesse Pelo álbum Porque eles não fizeram O que a gente Colocou no contrato Eu pedi Foto 20 por 25 E eles fizeram Um monte de foto Tudo pequenininha E eu não tenho Interesse No álbum Mas eu queria Resolver essa situação Gente Sabe uma coisa Eu estava pensando aqui A gente fala tanto De leis que modificam Você vê aí a reforma Da lei da prisão Em segunda instância Você vê a questão Da lei da reforma Da previdência Chegou a hora De reformar O código de defesa Do consumidor Porque está muito fácil A vida Para quem não gosta De cumprir a lei As penalidades Estão muito fraquinhas Os procons Estão começando Até a perder a força Então precisamos pensar Numa reforma Do código de defesa Do consumidor Aí a gente Às vezes pensa Ah, mas o consumidor Não é morte Não é prisão Talvez não é tão importante É muito importante Vocês estão vendo O caso dela Casamento, gente Casamento É um momento memorável Às vezes você vê Festas de formatura Também Que o caboclo Pega o dinheiro E ó Capina no mundo Sabe Então Está muito fácil Aí joga Para as delegacias Aí as delegacias Tem que ir atrás De bandido Traficante Porcaria Aí tem que parar Para ir atrás Desses bandidos Piores Para cuidar Dessas coisas Que também são crimes Então chegou a hora Da lei ser endurecida Vamos começar Um trabalho nesse sentido Mas vamos lá Vamos responder Nossa querida amiga Lá de Adamantina Primeira coisa Eu acredito Que o seu caso Sueli Você já deveria Ir para o juizado De pequenas causas No juizado De pequenas causas Pedir a rescisão Porque eles não Cumpriram Tá E detalhe O fato dele De você não ter pago A última parcela Não impede Não dá o direito De eles não Entregarem o trabalho Não dá Uma coisa é cumprirem O contrato Que fizeram com você Outra coisa é cobrar O que está faltando Agora vamos falar Dessa cobrança Vamos falar De como pagar isso Vamos lá Vamos para a câmera 1 De novo agora Vou deixar o Luizinho Louco lá em cima É o seguinte gente É um direito básico Do consumidor A facilitação Dos seus direitos Do exercício Desses direitos É um direito básico Tá Então você não conseguiu pagar Explicou muito bem O rapaz foi grosso É porque ele é mal educado Ele é filho de chocadeira É mal educado Gente grossa Tem em todo lugar Todo lugar Tá Bom Mas aí cada um Coloca o atendente Que quer Porque aqui em Rio Preto Tem uns lugares Que você vai comprar Até carro zero Você tem que chegar E pedir Pelo amor de Deus Me atende Rio Preto é assim Rio Preto tem um monte De lugar aqui Que é assim Muito complicado Bom Ativar é ativar No telefone da Soprocon Pode ligar lá As fotos lá Três por quatro Quase três por quatro Quase três por quatro De casamento Aí fotógrafo bom Também esse hein rapaz Brincadeira Viu Brincadeira Pode ir pro intervalo já Então vamos pro intervalo Rapidão Umas e cinquenta e três Estamos ao vivo Vocês pensam Que rapadura É doce Mas não é mole Né E aí você Pensa Poxa Tô ganhando dinheiro Na minha conta Que coisa boa Né Rapadura vai ficar até mole Dinheiro na conta Apareceu Foi um milagre Eu já vi milagre Parecido assim Foi um milagre Aí você vai descobrir Não Você fez um empréstimo Mas você não falou Com ninguém E o dinheiro caiu na conta Opa Vai ficar pra mim o dinheiro Não Não vai Você vai ter que se ferrar Pra devolver o dinheiro ainda Olha o que aconteceu Com a minha amiga Minha amiga Dona Sueli Lá de Mirasol Olha o que aconteceu com ela Lá com os amigos Gente Ao verificar o extrato bancário Da conta Sueli levou um baita susto Sem autorização Fizeram um empréstimo Consignado no nome dela Eu me desesperei Fui até na agência Do Bradesco Tirei o extrato Aí eu vi Aí Eu vi o extrato Que tava realmente Dois mil e quinhentos reais Na minha conta A moça falou Realmente Foi feito sim Um empréstimo Consignado pra ela Do Ceará Aí eu falei Eu não pedi A pensionista Não tem ideia De como conseguiram Pegar o empréstimo Lá no Ceará Ela conta Que nunca perdeu Um documento Mas lembra Que já recebeu Ligações de bancos De outros estados Justamente oferecendo Empréstimos 24 horas ligando Falando que eu tenho isso Que eu tenho aquilo Que eu tenho valor Não sei de quanto Não sei de quanto Eu não quero Moça Eu não quero Porque eu tenho empréstimo Eu não quero E estão ligando Estão ligando É de Rio Preto De São Paulo De Ceará De Minas Até de Ceará Realmente Já ligaram pra mim Do Ceará Do Banco de Ceará Então Aí viu Eu não quis Que eles fizeram Vira uma bagunça Porque você Na mão Na mão No colo Do pensionista Do aposentado Da aposentada Que já tem tanta coisa Pra se preocupar Porque o pessoal aposenta Minha mãe tava dizendo Nesses dias Você acha que aposenta Agora a vida ficou mansa Aí gente É hora de ir atrás De ir médico É remédio É exame É não sei o que Porque a certidão Vai ficando vencida A certidão do nascimento Então aí você tem Que além De cuidar do dia a dia Pra ter uma melhor idade Mais tranquila Cuidar dessas rotinas Médico Exame E cuidar de neto E cuidar melhor Você tem também Que ir atrás De problemas Que os outros Te criam E esses problemas São criados Por incompetência Negligência Imperícia E até dolo De autoridades Autoridades Olha eu queria Eu queria marcar uma audiência Com o presidente Da previdência social Eu não sei se eu consigo Voz da consciência Tá no jeito aí Voz da consciência Você acha que eu consigo Voz da consciência aí Uma audiência Com o presidente Do NSS Você acha que eu consigo Voz? Acho meio difícil hein Mas você vai Você que tá aí no céu aí Você tenta Você faz uma interlocução aí Vou fazer um esforço hein Mas posso prometer não Você consegue Tanto problema pra ele lá Que pra nós Imagina só A gente conversar Mas nós ia ajudar Tanto a gente Então você que tá aí no céu Aí você dá um jeito Vai tentando Vai Conversa com Deus Conversa com Deus Vê se ele ajuda a nós Vou contactar os anjos aqui Toda uma galera Isso Isso aí Bom Gente Por quê? Eles tem que tomar uma atitude Tem que tomar uma atitude Porque nós temos que resolver o problema na raiz O da senhora Dona Sueli Minha amiga Um beijão Pra senhora Sempre um prazer rever a senhora aqui Com a gente Seguinte Juizado de pequenas causas Não Porque aí com certeza Você tem que entrar com uma ação Contra a previdência social Então A senhora vai ter que tomar Todas as providências Pra devolver esse dinheiro Eles tem que te enviar O cancelamento Tá Até porque não estão cumprindo Um dos artigos do Código de Defesa do Consumidor Que diz que qualquer abertura de crédito Tem que ser enviada Por escrito Para o consumidor Então já descumpriram a lei aí Tá E esse descumprimento da lei Todo este transtorno Que foi criado pra senhora Isso tem nome Isso se chama dano moral E dano material Vamos cobrar Até a ligação de telefone Que a senhora fez E vou aguardar aqui Que a voz da consciência Consiga pra mim aí Com a força de Deus Com as forças do além Consiga aí O maldiesco Presidente do INSS Pra gente mostrar essa barbaridade E ver se alguém faz alguma coisa Pra matar na raiz Desse problema A paz de Deus Até amanhã Muito obrigado Pelo carinho e atenção De vocês E amanhã é dia de sorteio do boné Amanhã é sexta-feira O sorteio do boné Do Jean Loco Até amanhã, gente E amanhã é sexta-feira E amanhã é sexta-feira Legenda Adriana Zanotto